E toda vez que a gente fez seminários, nós fazíamos dentro do Sesc, em algum do Sesc a gente estava fazendo. Então, trazia lideranças intelectuais, enchia os auditórios, fazia exposição, tinha show musical, sempre foi assim, uma delícia. E muitas publicações a gente tem sobre isso. Agora, grande parceria com o Sesc se deu no Prêmio Educar para a Igualdade Racial, que começou em 2002 e foi até 2014. Todos os anos o Sesc foi o primeiro parceiro. E nós coletamos 3 mil boas práticas pedagógicas e de gestão nesses anos. Há dois anos atrás, nós fomos visitar 10 dessas práticas nas cinco regiões do país e elas tinham se ampliado, elas tinham crescido, envolvido outras secretarias de educação. Então, coisas muito lindas que professores envolvendo música, dança, envolvendo tantas artes, encontravam para trazer o tema das relações raciais para dentro da escola. Então, foi uma parceria seguida e aí a gente expunha os trabalhos que os professores faziam. E tudo isso era nos espaços do Sesc. Então, foi uma parceria muito grande e, através dela, nós entramos em 1.100 municípios brasileiros. Então, acho que são momentos importantes. E, em par e passo, era o que estava acontecendo no Brasil. Porque depois nós tivemos a marcha de 1995, a marcha pela vida, contra o racismo e pela vida, em 1995, pela primeira vez o movimento negro entregou ao governo federal uma reivindicação por uma atenção na área de políticas públicas para a população negra. Depois a gente teve, em 2001, a primeira, desculpe, a terceira Conferência Mundial contra o Racismo, de novo, o movimento negro do país inteiro se organizou certo, estava lá com tantas outras organizações negras. Então, eu diria, para começar essa, acho que passei um minuto da minha fala, mas eu diria que é uma história que foi casando com momentos muito importantes que o país teve neste período.